Caralho, né mãe? Meu Deus, filhotinho, tadinho. Morre não, por favor, não morre. Destrava, amigo? Destrava? Ei, destranca a porta aí, Dai. Travado? Ela não sabe. Sabe, não? Abreu. Calma, segura. Me dá aqui, mãe, eu só vou lá pra eu ligar pra ela. Olha a regra, porque eu não sei... Você nunca dirigiu carro automático, não? Eu dirigi, só não sei... É, na R, aí. É mesmo, né? É.